Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pedro G. Pessoal, ó, hoje ainda com o vídeo, iniciando ele novamente lotando uma caçamba, né pessoal? Porque não tem como, a gente passou mais ou menos 3 dias cortando o silo direto, dando 2 reais por dia só de caçamba e o que aconteceu foi que um monte acumulou, né? Como vocês podem ver, o monte tá grande pra caramba, é só você tomar com base a altura do trator, o VAL tá 950. Vocês sabem, não é pequeno, olha o tamanzinho dele em relação ao monte pra você ver. Tá grande demais pessoal, tá enorme. Eu vou dar uma filmada em como é que tá o tamanho do monte por completo pra você ter uma ideia de como é que tá. Ó. Tá enorme pessoal, tá grande mesmo. A gente tá trabalhando com 3 trator, o Massim, o Budini que tá ali ao fundo e o Valter que tá aqui lotando a caçamba aqui, ó. A gente começou agora, né, nem 6h30 ainda, já tamo na luta porque tem que diminuir um pouco o monte porque o final de semana tá chegando e pra tapar isso aqui do jeito que tá grande vai ser difícil. A gente vai tentar dar uma mexida nele, dar umas viagens de hoje pra tentar diminuir o tamanho dele e... vamos tentar fazer alguma coisa pra não perder o silo, né galera? que a gente cortou bastante rendeu mais do que o planejado, né? mas... vai dar tudo certo no final, pessoal. Ó. Vão que vão que... tem bastante silo a ser retirado aqui ainda e o monte tá enorme. Olha isso, pessoal. Olha o tamanho do Valter em comparação ao monte. É gigante. É gigante. Sem dúvidas alguma esse é o maior monte de silo esse é o maior monte de silo aqui da região que a gente já cortou em... em todas as nossas rosas. Sem dúvida alguma. E ainda falta bastante coisa a ser feita ainda tem essa roça ao fundo aqui a ser cortado lá em cima ainda tem bastante coisa ainda enfim é bom que vão. Aí, pessoal, ó pra tomar um ângulo diferente decidi subir em cima do monte e como vocês podem ver eu tô nem na ponta ainda e já tá numa altura enorme aqui, pessoal. vocês podem ver tem bastante coisa a ser tirada, né carregada mas devagarzinho a gente consegue. Ó o Perão tá pegando mais essa beirada aqui, ó pra tentar acertar o tamanho do monte porque além de grande, né ele tá largo ele tá tentando acertar ele aqui e... pessoal a medida que ele vai trabalhando você pode ver quanto mais concha ele tira mais tem vai ser tirado e isso devido é... ao silo que foi socado, né como o silo tá bem socado ele tá compactado aí por isso ele rende na hora de você tirar ele e como vocês podem ver, ó a caçamba já tá começando a aparentar ser lotado o cara tá ajeitando lá em cima com o garfo mas é isso aí você tá doido vamo que vamo aí pessoal, ó o Pedrão já tá indo pra mais uma conchada e desde o início do vídeo você já pode ter que reparar o quanto que foi tirado pra dar uma caçamba, ó tá dando praticamente uma caçamba aqui olha a quantidade que foi retirada ó praticamente nada e o Pedrão tá lá socando com a concha, né enquanto o nosso amigo ele tá acertando a parte traseira ali, né nas beiradas onde geralmente a concha não consegue jogar toda a silagem né, mas ele com o garfo leve e ajeita rapidinho dá dá pra acertar cabe mais silo também e é isso aí aí pessoal, ó caçamba praticamente lotada registrando aqui a última conchada, né porque o rapaz tá ajeitando ali falou assim, ó não precisa botar mais não só uma o suficiente senão vai tombar tudo essa é a última depois é só botar o sombrite botar pra viajar, né galera ó olha o tamanho da 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 caçamba como é que já tá a pia tá tentando dar aquela ajeitada pra caber mais silo pra dar uma acertada também aqui ó 30 blue demais, tá cê tá maluco ó aquela ajeitadazinha ali básica e é isso aí pessoal se você assistiu até aqui muito obrigado é se inscreva se não é inscrito deixe seu like e valeu, valeu até o próximo vídeo aqui do canal perugeu fica com Deus